Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como eu tenho corrigido as minhas sobrancelhas que vocês comentaram aqui embaixo que está ficando mais bonito então eu vim mostrar pra vocês como que eu estou corrigindo as minhas sobrancelhas não se esqueçam de se inscrever aqui no canal quem não for inscrito, de dar like nesse vídeo e me seguir lá no Instagram o que eu estou usando atualmente pra poder corrigir as sobrancelhas tinha aqui esse quietinho da Ruby Rose geralmente eu uso essa sombra mais escura aqui ou essa daqui uma das duas isso aqui é um corretivinho que você passar embaixo da sobrancelha mas pra mim não funciona porque ele fica muito mais claro aí eu uso esse corretivo aqui dessa palhetinha deles aqui essa aqui é a palhetinha média aí eu uso esse corretivo aqui embaixo enfim, vocês vão ver tudo aí no mini tutorial tá? então bora conferir o tutorial tchau 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 tchau